A Escravidão do Céu 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 Ela Nunca Vai Ser Alterada João 14,15 Se me amais, guardai os meus mandamentos Guardar os mandamentos de Deus É um sinal de amor a Ele Romanos 7,12 E assim a lei é santa E o mandamento santo, justo e bom Jeremias 15,16 Achando-se as tuas palavras Logo as comi E a tua palavra foi para mim O gozo e alegria do meu coração Porque pelo teu nome sou chamado Ó Senhor, Deus dos Exércitos Então vejam, a lei de Deus é uma coisa boba É uma lei eterna Uma lei que nos traz alegria Que nos traz paz Antes do pecado O ser humano, o céu Era tudo bom, era tudo perfeito O ser humano, o Adão e Eva Viviam com a companhia de Jesus Com a companhia dos anjos Com a companhia de Deus Eles viviam face a face O universo inteiro estava em paz Em alegria Mas então veio o pecado E arruinou completamente isso Hoje aqui na terra nós temos o pecado Temos doenças, temos morte Traições Tudo de ruim que nós conhecemos Mas aqui no final do verso fala Enquanto a lei de Deus Fora catada em nossos lares Terrenos A família será feliz Então se nós guardarmos aqui hoje Nas nossas casas Na nossa vida A lei de Deus Nós vamos ter um pouquinho Daquela felicidade anterior ao pecado Nós teremos felicidade Mesmo em meio a um mundo triste Em meio a um mundo ruim Vamos agora a um outro aspecto Da lei de Deus Os dízimos e as ofertas Satanás usa vários argumentos Para nós não cumprirmos a lei de Deus E quando entra nos dízimos E nas ofertas Entra o orgulho Talvez a pessoa seja um pouco mais pobre Tenha um pouco menos de posses De dinheiro E Satanás pode falar no ouvido dela Mas você mal te tem dinheiro para comer Você ganha tão pouco Você vai dar dinheiro para a igreja Você vai dar 10% do seu salário para a igreja Para que? Deus não vai sentir falta Não precisa se preocupar Mas o dízimo, as ofertas são sagradas Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazei prova de mim nisto Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós uma bênção Tal até que não haja lugar suficiente Para recolher Diz Malaquias 3.10 Então Deus é o provedor de tudo Ele nos criou Ele nos mantém E ele pede uma pequena parte Só 10% Só para quebrar um pouco o nosso orgulho Para nós nos lembrarmos Que ele é o criador Que ele é o mantenedor Que ele que nos criou Que nos mantém a cada dia E também para ajudar o próximo As ofertas, os dízimos Ajudam na igreja Para manter os pastores Os obreiros Que se dedicam A vida inteira Inteiramente Só para pregar o evangelho Imaginem só Se não tivesse dízimos e ofertas Talvez a igreja nem existiria Não ia ter quem financiasse a igreja Os programas Os pastores Os obreiros Então o dízimo Os dízimos As ofertas São sim importantes Deus o requer E são santos Mas se nós podemos achar 10% Mais os primícias As ofertas Muito Vamos ver Quantos hebreus Davam de oferta As contribuições exigidas Dos hebreus Para fins religiosos E de assistência social Chegavam a 25% Da renda Pode-se esperar Que um imposto Tão pesado Sobre os ganhos Do povo O empobreça Mas Pelo contrário A fiel obediência A esses regulamentos Era uma das condições Da prosperidade deles Atragas e Profetas Página 527 Então Ali Quando o povo de Israel Estava no deserto Deus deu algumas instruções Alguns conselhos E dentre eles Deus exigiu Que eles dessem 25% De toda a sua renda E Mesmo quem era mais pobre Quem só tinha Um punhado de farinha Que era a própria comida Que ele tinha Dava um pouco Daquilo também Era proporcional Quem tinha muito Dava o que tinha Quem tinha pouco Dava o pouquinho O que tinha E tudo isso Servia para Manter os levitas Os sacerdotes Para trabalhar Ali no santuário E Como vemos aqui no texto Deus não deixava Que eles ficassem pobres Mesmo dando 25% De toda a renda deles Deus os abençoava E eles eram Um dos povos mais ricos De toda a terra Deus os abençoava E ele também pode Nos abençoar hoje Se nós formos fiéis Na sua lei Nos dizemos Nas ofertas Ele vai nos abençoar E não vai deixar Que nada falte Para nós Um outro argumento Também Que Satanás usa É que a lei Os dez mandamentos Foi cravada na cruz Agora Jesus morreu A graça está sobre nós Então Você não precisa Mais se preocupar Jesus te ama Jesus vai te salvar Você pode viver Como você quiser Falar o que você quiser Usar o que você quiser Importa Jesus te ama A graça dele está sobre você E você vai ser salvo Mas Será que isso é verdade mesmo? Será que hoje Como igreja E não só a nossa Mas outras Será que nós seguimos Uma lei Que já foi abolida Será que nós Estamos seguindo Uma lei Retrógrada Que não precisa mais Vamos ver o que a Bíblia fala Colossenses 2.14 Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós E que constava De ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz E Efésios 2.15 Aboliu na sua carne A lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois Criasse em si mesmo Um novo homem Fazendo a paz Esses textos Podem também parecer Um pouco confusos Aqui está falando De uma lei Que foi cravada na cruz Uma lei Que foi abolida Mas Essa lei aqui Não é a lei Dos dez mandamentos É a lei de Moisés Aquelas Todos aqueles rituais O sacrifício da tarde O sacrifício da manhã E todas as festas É tudo aquilo Que a quem se refere Esses versos Vamos falar um pouco mais Sobre essas duas Leis A lei moral E a lei cerimonial Agora eu vou pedir A ajuda dos irmãos Vamos ler primeiro Em Deuteronômio Nove Dez Quem achar primeiro Pode ler Por favor E o Senhor me deu As duas tábuas de pé Estes escritas Escritas com o dedo De Deus E nelas Tinha escrito Conforme todas Aquelas palavras Que o Senhor Tinha falado Convosto No monte Do meio Do fogo No dia Da congregação Muito bem Então vemos A lei moral Ela foi dada E escrita por Deus Deus escreveu Nas tábuas de pedra E deu a Moisés Agora vamos ver A lei cerimonial Deuteronômio 4, 44 e 45 Muito bem E Deuteronômio 31, 9 Obrigado Então vemos A lei cerimonial Que é outra lei Foi dada E escrita por Moisés Duas leis diferentes Vamos continuar A lei moral Romanos 8, 7 Muito bem Então Essa lei moral Que foi dada E escrita por Deus É chamada De lei de Deus Agora vamos ver Como a lei cerimonial É chamada Atos 15, 5 A lei de Moisés Vejam Temos uma lei de Deus E uma lei de Moisés Vamos continuar Salmos 119, 89 Então a lei de Deus Está para sempre no céu Sempre esteve E sempre estará Mesmo porque Pensem comigo Se Satanás Pecou Se nós somos pecadores Então Pecado é transgressão da lei Então tem que ter uma lei Para nós transgredirmos Então já tinha uma lei Antes no céu E sempre terá Gálatas 3, 19 Então a lei de Moisés Foi dada depois do pecado Porque essa lei cerimonial Que eram todos os ritos Os sacrifícios Tudo isso Apontava para Jesus Que um dia Viria e morreria Por todo o planeta E o salvaria Dos seus pecados Então era para Jesus Que apontava Toda essa lei Surgiu depois do pecado Vamos continuar A lei moral Lucas 16, 17 A lei de Deus A lei de Deus é eterna Ela sempre existiu E sempre vai existir É igual um verso Que nós lemos agora há pouco Não vai passar nenhum tio Ou um jota Ela nunca vai mudar É eterna Para sempre Mas então vamos ver A lei cerimonial Tudo bem Ela teve um começo Mas será que ela é eterna também? Efésios 2, 15 É o verso que nós lemos agora há pouco Então vejam A lei cerimonial Essa sim foi abolida na cruz Porque agora Não tinha mais porquê Jesus já tinha morrido Ele já tinha nos salvado Dos nossos pecados Então Não precisava mais De uma lei Para apontar Jesus Ele mesmo já tinha vindo e morrido Essa sim foi a lei Que verdadeiramente foi abolida A lei de Moisés A lei cerimonial Vamos ler em Daniel 9, 27 E ele firmará aliança com muitos Por uma semana Na metade da semana Fará cessar o sacrifício E a oferta de manjares E sobre a asa das abominações Virá o assolador E isso até a consumação E o que está determinado Será derramado Sobre o assolador Aqui está fazendo referência A profecia das 2.300 tardes e manhãs Está falando aqui Da uma semana Que seria Do começo do ministério de Jesus Até o martírio de Estevão E na metade da semana Que é a morte de Jesus Aqui no verso fala Que fará cessar o sacrifício E a oferta de manjares Ou seja A lei de Moisés Todos aqueles ritos Todos aqueles sacrifícios Mateus 27, 51 E eis que o véu do templo Se rasgou em dois De alto a baixo E tremeu a terra E fenderam-se as pedras Aqui no sinal físico Quando Jesus morreu Quando ele falou Está consumado O véu no santuário Que separava o santo Do santíssimo Se rasgou ao meio Simbolizando E falando definitivamente Que tudo aquilo Não era mais necessário Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus Já tinha morrido Não precisava mais De alusões De que um dia viria Não Jesus já veio E já morreu Romanos 3, 31 Anulamos pois a lei pela fé De maneira nenhuma Antes estabelecemos a lei Mesmo depois da morte de Jesus Mesmo nós estando sobre a graça Nós ainda temos uma lei a ser seguida Nós ainda devemos pregar a lei Cumprir a lei E como nós estamos falando De escravidão do céu Que é o que Satanás acusou De que Deus era um tirano E que nós somos seus escravos Vamos ver um verdadeiro escravo da cruz Que foi Paulo Gálatas 2, 20 Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo-a pela fé do Filho de Deus O qual me amou E se entregou a si mesmo por mim Paulo Ele se entregou completamente a Deus Ele não vivia mais para si mesmo Ele não tinha mais os seus próprios desejos As suas próprias inclinações Não Ele agora tinha os desejos de Deus Ele vivia para Deus Ele vivia para Deus completamente Sua vida inteira Ele dedicou para Jesus Romanos 1, 1 Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para apóstolo Separado para o Evangelho de Deus Algumas vezes Paulo usa essas expressões Paulo, servo de Jesus Paulo, escravo da cruz Porque, como eu já disse antes Ele não servia mais a si mesmo Ele agora servia a Deus E numa escravidão simbólica Porque ele não tinha mais os próprios desejos Ele servia a Deus agora Vamos ver um evento da vida de Paulo Paulo, uma vez, junto com Silas Estava numa cidade E tinha uma mulher vidente Que estava profetizando ali E dizendo coisas erradas Então, Paulo expulsou aqueles demônios Que estavam naquela mulher E os donos daquela mulher não gostaram Porque ela era a fonte de lucro deles Então, pegaram Paulo e Silas Mandaram para os governantes E acusaram eles de estarem fazendo revoltas E de causar tumulto Então, eles foram presos Bateram neles Os açoitaram Os prenderam E trancaram lá na prisão Ali, Paulo e Silas tinham tudo para reclamar Eles dedicavam a vida a Deus Pregavam o Evangelho E agora, e muitas outras vezes Eles estavam presos, sofrendo Eles tinham tudo para reclamar Numa prisão O que se ouve é xingamentos E pessoas chorando Pessoas bravas, tristes, arrependidas Mas Paulo e Silas Eles estavam cantando Eles estavam cantando No meio da prisão Em meio ao sofrimento Eles louvavam a Deus Porque eles não se viam mais presos Nós estudamos isso na nossa lição anterior Há pouco tempo Eles não se viam presos Eles viam a companhia celestial deles Eles viam o céu aberto perante eles Eles não estavam mais presos Eles estavam livres Livres com Jesus Paulo Muitos outros apóstolos Eles morreram Porque para mim O viver é Cristo E o morrer é ganho Filipenses 1,21 Eles não tinham Apreço a vida Eles Para eles O viver era Cristo Era levar pessoas a ele E o morrer Não era nada Eles não tinham medo da morte Porque eles estavam firmes em Cristo Eles tinham certeza De que o que eles estavam fazendo Era verdadeiro De que eles já estavam salvos Eles já descansavam em Cristo Eles estavam libertos Da escravidão Vamos ver alguns outros exemplos De escravos de Cristo Ao longo das eras Os apóstolos Que começaram O cristianismo Que também sofreram muito Os fiéis na idade média E os valdenses Que passaram por uma das As piores épocas do nosso mundo A idade média A idade das trevas Que assim Existiam torturas horríveis Eles sofreram coisas inimagináveis Mas eles permaneceram firmes Eles ficaram firmes Pregando a verdadeira lei de Deus Eles manteram acesa A tocha do evangelho Mesmo em meio a trevas Eles brilhavam Brilhavam a lei de Deus Também os adventistas pioneiros De milhões e milhões de mileritas Que aguardavam a volta de Jesus Apenas doze ficaram Só doze ficaram fiéis E deles Estamos aqui hoje Porque eles foram fiéis E foram procurar na lei de Deus Foram procurar esclarecimento Nós estamos aqui hoje E nós hoje também somos Testemunhas de Jesus Nós hoje também Devemos pregar a Jesus Devemos pregar essa lei Então Estamos na escravidão do pecado E Jesus O nosso grande libertador Veio e nos salvou Ele veio aqui Até essa terra Saiu do céu De todo o seu poder De toda a sua glória E veio aqui Para morrer por mim Morrer por você E se ele Fez um sacrifício Assim tão grande Ele deixou tudo Deixou sua glória Seu poder E veio aqui Se fazer de humano Para pessoas que Nem o aceitaram Nem reconheceram Jesus Como filho de Deus O mataram Como criminoso qualquer Como ninguém Se ele fez tudo isso Por nós Por que nós também Não podemos Obedecer a lei de Deus E honrar a ele General Conference Bulletin 1899 O pecador Atraído pelo poder de Cristo Para sair da confederação Do pecado Aproxima-se da cruz erguida E diante dela Se prostra Então surge uma nova criatura Em Cristo Jesus O pecador está limpo E purificado Ele recebe um novo coração A batalha foi ferida Ganha a vitória O conflito Entre o pecado E a justiça Exaltou o Senhor do céu E estabeleceu Diante da família humana Salvo Diante dos mundos Não caídos E de todo o exército Dos agentes do mal Do maior ao menor A santidade Misericórdia Bondade E sabedoria De Deus Hoje Nós aqui no mundo Nós O povo remanescente Que conhecemos a lei de Deus Não somos testemunhos Nós não somos luz só no nosso mundo Mas o universo inteiro está fixado em nós Vendo ali É o único mundo que pecou O único mundo que caiu Na tentação de Satanás Então o universo inteiro está fixo em nós Vendo Se nós vamos decidir obedecer a Deus Ou nós vamos obedecer a Satanás Esse é o conflito cósmico Nós Quando aceitamos a Jesus Quando obedecemos a sua lei Nós mostramos ao mundo E ao universo inteiro De que essa lei É justa De que essa lei É possível de obedecer Com a ajuda de Deus Ela é possível E é justa Jesus Que na parábola Uma parábola Que ele contou uma vez Do comerciante Que vai em busca de pérolas Tem dois significados O primeiro é que a pérola Somos nós Que Cristo Que é o grande comerciante celestial Veio a essa terra E procurou por uma pérola Que somos nós Ele deixou tudo E nos comprou Pelo seu sangue Ele viu que nós podíamos Ter um futuro melhor Que nós podíamos viver Que nós podíamos Obedecer a ele E mostrar ao mundo E ao universo inteiro De que a sua lei é justa De que seu caráter é justo Essa é a verdadeira liberdade A liberdade em Cristo A liberdade da escravidão Do pecado Em que nós vivemos De outros estrutur 13 de dezembro de 1894 A grandeza desse dom Devia fornecer ao homem Um tema de ação de graças E de louvor Que perdurasse pelo tempo E eternidade Então nós devemos ser Infinitamente gratos Por Jesus Que veio aqui Nos salvou Morreu por nós E nos libertou Dessa escravidão Do pecado Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte todo dia Somos reputados Como ovelhas Para o matadouro Mas em todas Estas coisas Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Romanos 8 36 e 37 Hoje A cada dia Nós morremos Para nós mesmos Morremos Para o nosso Eu pecador E renascemos Como embaixadores De Deus Representantes De Cristo Mostrando a sua Lei Mostrando a sua Luz Para o mundo E o universo Inteiro Esses dias Eu vi uma frase E eu achei interessante Eu não estava no Éden E herdei a culpa Mas eu também Não estava no Calvário E herdei a graça Então foi Adão e Eva Que pecaram Nós De certa forma Não temos culpa Do erro deles Mas Nós também somos Pecadores Nós somos Filhos deles E nós herdamos Essa culpa Do pecado Mas Deus Não nos deixou Sem esperança Nós Não pagamos O preço Nós Não estávamos No Calvário Mas nós Também herdamos A graça Cristo Nos salvou Mesmo Nós sendo Pecadores Mesmo Nós Como somos Pecadores Desobedecemos A lei de Deus A cada dia Nós Somos imperfeitos Mas Cristo Viu uma perfeição Em nós Ele Viu que nós Poderíamos ser melhores Só porque nós Temos a graça Agora Só porque Jesus Veio morrer Por nós Nós estamos livres Da lei Com certeza que não Nós já vimos isso Existe uma lei sim E nós devemos Cumpri-la Não importa se Jesus morreu Por nós Nos ama Tem a sua graça Nós ainda temos um dever Ainda devemos Obedecer a lei de Deus E mostrar essa lei Ao mundo Mostrar as outras pessoas De que essa lei Não é uma escravidão Como Satanás acusa Não é uma coisa Ruim Mas é liberdade É alegria É felicidade É uma coisa boa Não um julgo A lei de Deus Também É a nossa marca Não porque Por obedecer A lei de Deus Nós vamos ser salvos Porque só a graça salva Só Jesus pode nos salvar Mas Quando nós somos salvos Por Jesus Quando o seu espírito Está sobre nós A obediência A lei É fruto Nós obedecemos A lei Porque nós entendemos Que esse é o melhor Que isso é bom E sozinhos É claro Nós não conseguimos Somente com a ajuda De Deus Apocalipse 14 12 Aqui está a paciência Dos santos Aqui estão Que guardam Os mandamentos De Deus E a fé em Jesus E parábolas de Jesus Página 146 Quem recusa Cooperar com Deus Na terra Não cooperaria Com ele no céu Não seria seguro Levá-los para lá Então Se nós Não apreciamos A lei de Deus Aqui na terra Se nós Não cuidamos Do nosso corpo Se nós Não obedecemos A lei O que nós vamos Fazer no céu Nós não vamos Conseguir Obedecer Perfeitamente E de forma Feliz Lá no céu A lei de Deus Se nós Não formos Treinando Desde aqui Na terra A cada dia Nos acostumando A obedecer A lei de Deus A preservar O nosso corpo A estar cada dia Mais perto De Deus E assim como Diz aqui em Apocalipse 14 e 12 O remanescente Aqueles que vão Para o céu 144 mil São os que guardam Os mandamentos De Deus E tem a fé em Jesus São esses que vão Para o céu São esses que vão Ter uma vida eterna Que Deus tem Preparado para nós Apocalipse 22 e 14 Bem-aventurados Aqueles que guardam Os seus mandamentos Para que tenham Direito à árvore da vida E possam entrar Na cidade Pelas portas Que hoje Nós possamos Pedir a Deus A cada dia Que Ele nos ajude A cumprir essa lei Porque nós Sozinhos Somos pecadores Nós Não conseguimos Cumprir a lei Só com a ajuda De Deus Nós conseguimos Cumprir Que hoje Nós possamos Pedir a ajuda De Deus E conseguir Servir a lei Dentro da nossa esfera Esse é meu desejo Para todos Amém 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 Obrigado.